Mala sem alça Amor, teu sorriso Não sai da minha memória Ele é tudo que eu preciso Lembrei que antes sem ti Não tinha mais esperança De um dia ser feliz Eu só te liguei Pra lembrar do amor Que o tempo não apagou Era tudo tão perfeito O nosso amor daquele jeito Te quero, vem, estou, vem Mas preciso desse amor Nunca te esqueci, não Você me marcou Tão perfeito Amor, teu sorriso Amor, teu sorriso Não sai da minha memória Ele é tudo que eu preciso Lembrei que antes sem ti Não tinha mais esperança De um dia ser feliz Eu só te liguei Pra lembrar do amor Pra lembrar do amor Se não, você me marcou Tão perfeito 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 Tão perfeito